Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 15 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Vim de todos para a grande festa. Convidai, convidai, convidai. Deus é um rei que quer que todos participem do seu banquete. Ele não se contenta com uma sala meio vazia. Ele não se dá paz até que a sala do banquete não fique cheia. Deus bem sabe que lá fora só há morte e ranger de dentes, ou seja, lá fora só há o inferno. Para quem não entra no céu, só sobra o inferno, a morte. Quem tem um coração segundo Deus, não se cansa de convidar, convidar, convidar. Sim, porque Deus nos quer participantes do banquete e, ao mesmo tempo, servos que convidam sem cansar, entrando em todos os becos e em cruzilhadas para forçar todos a entrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo, Dizem os convidados, já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios e outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa a todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Vim de todos ao banquete da grande festa, anunciam os servos. O maior desejo de Deus é que a sala fique cheia, que todos participem do grande banquete que é o paraíso. Não adianta preparar uma belíssima festa de iguarias e coisas gostosas se a sala fica vazia e ninguém vai. Não adianta Deus preparar o melhor banquete da história se ninguém fica sabendo, seus servos não convidam, seu povo fica com fome e Deus fica sozinho. Por isso que os servos missionários são importantíssimos. A tarefa deles é anunciar as bodas do Filho do Rei, convidar-a para a grande festa. Por isso que todos devem se transformar em discípulos missionários que convida, convida e ser discípulos e missionários no mesmo tempo para anunciar e testemunhar. Podemos reconhecer nessa parábola três momentos, três episódios. O primeiro mostra os convidados que não aceitam o convite e se comportam estupidamente. A condenação desse povo é imediata. Morrem pela espada do rei e todos os bens que tinham são queimados. Esperamos de não fazer parte daqueles que desprezaram o convite de Deus. O segundo momento tem como protagonista esses servos que correm para todos os lados, a fim de anunciar a grande festa. A festa de casamento está pronta. Ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrar-des. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Esses servos missionários somos nós, encarregados por Deus de ir para todos os cantos e convidar, convidar, convidar. Convidar com garra, convidar com entusiasmo, convidar com decisão, convidar a todos sistematicamente, convidar para participar à grande festa. Isso significa servir a Deus e trabalhar na vinha do Senhor. É claro que nessa altura, todos nós podemos fazer um exame de consciência e nos perguntar quantas pessoas eu, nesse ano, convidei para os nossos retiros, para as nossas casas de acolhida? Quantos consegui trazer para dentro da casa do Senhor? Eu sou um servo bom ou um servo preguiçoso que tem medo de anunciar? Amém. 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 Enfim, a terceira cena acontece dentro da sala da festa. O homem não tinha traje de festa. Sabemos que nesta festa tem de tudo, até coxos, estropeados, pobres, mendigos, que não podiam seguramente ter uma roupa muito bonita ou cheirosa, como fala São Lucas. Então, o que esta roupa e esse traje não adequado para a festa? É evidente que não se trata do vestido exterior, mas da roupa interior, do homem novo, como fala São Paulo em Efésios. Para entrar neste banquete, precisa despir o homem velho dos vícios e revestir-nos do homem novo, renunciar às obras da carne e assumir as obras do Espírito. Terrível foi a punição para esse homem. Esse exemplo nos alerta. Não basta encher a igreja, não basta esquentar o banco onde sentamos. Precisamos ser dignos da festa. A igreja é como uma rede que recolhe peixes bons e peixes ruins. Os ruins serão jogados fora no fim dos tempos, assim como o joio. Mais uma vez nos perguntamos, o que significa essa veste de festa, esses trajes dignos? São Paulo nos explica. Eu vos repito, eu vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos, por sua mentalidade fútil. Com sua consciência embotada, entregaram-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Quanto a vós, não foi assim que o Cristo vos foi ensinado. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Esse é o traje novo que Deus espera de nós para entrar na sala do banquete. Ai de quem fica na obra de Deus com a cabeça do mundo, ou com um pé na igreja e um pé no mundo. Enfim, podemos notar como é forte e justo este nosso Deus. Quando sentimos a tentação de esconder nossos vícios e pecados atrás da misericórdia de Deus, podemos meditar esse trecho. Deus é misericórdia, mas Deus é também aquele que manda matar, que incendeia as cidades, que faz amarrar uma pessoa a mãos e pés e a joga no inferno. Isso é muito sério. Na verdade, bem sabemos que foi Jesus que sofreu tudo isso no nosso lugar. Mas devemos pensar que no final de tudo terá o juízo universal. E com que traje nos apresentaremos diante de Deus? Irmãos, depois dessa reflexão que nos ajuda a desvendar a profundidade desse texto, vamos lê-lo novamente, para ouvir com o coração aberto o que Jesus quer nos dizer hoje. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, O reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, Mas seus convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros agarraram os empregados, bateram nele e se os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até se encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa a todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Vamos dedicar um minuto agora para sublinhar as frases que mais tocam o nosso coração. Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Nesse momento estamos preparados para escolher o nosso propósito, que nos ajude a endireitar o nosso dia e viver segundo o que Jesus nos pede nesse Evangelho. Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o propósito que escolhemos. Amém. 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 Vinde todos para a grande festa. Paz e alegria a todos. Convenci todos a entrarem. Paz e alegria a todos. Alegres voltemos em festa à casa do mar. Amém. 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 Amém.